E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Natasha Virte, mas pode me chamar de NW. Vocês adoram o perrengue, no rodeio, mas, gente, se o perrengue acontecer antes de sair de casa, vocês gostam também? Vocês gostam, né? Porque não é com vocês, né? Olha que maravilha! Temos um pneu furado! Uhul! E temos o quê? Uma Natasha sozinha para trocar ele. Bora, né? Fazer o quê? Vamos encarar. Quanto tempo vai levar? Não sei. Vai dar certo? De um jeito ou de outro, vai. Vai. Para quem acha que a NW não sabe trocar pneu, o que essa mulher não sabe fazer? Sai, cara! Ai, olha... É bravo. É bravo. Eu até ia querer emagrecer, mas agora estou vendo que meu peso está útil para alguma coisa. As ferramentas, ó. Falta outro macaco, mas estamos indo. Vai dar certo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai dar bom. E aí, galera, aqui eu arrumei uma ajudante. Duas ajudantes. Eu tenho a Marla e a Manu me ajudando a trocar o pneu. Olha, minha filha trocou o pneu já antes dos seis meses. Já deu um segundo já que ela troca. Ela é muito trocadora de pneu. A gente já sabe a profissão dela. Se nada der certo, ela vira borracheira. Já nasceu com talento, já. Olha lá. Quase certa. Vai dar bom. Vai dar bom. Olha quem está ali espiando. Só espiando porque agora vamos para o odeio. Eita, cama. Bota a cara aí. Está espiando de canteolho. Oi, Roice. Ah, peguei. Estou botando a cabeça para fora. Sua goda. Eita, cama. Eita, cama. Eita, cama. Paramos aonde? Aonde? Na borracharia. Aí eu abri aqui a porta para ela dar uma respirada, coitadinha, né? Presa no reboque. Ah, sei lá. Não gosto. Ela não gosta muito de andar, sabe? Não é que eu caio aqui. Nossa, que delícia andar de reboque. Então ela está meio bufando, ó. Conhecendo o ambiente. Então eu preferi abrir para dar um conforto para ela. Enquanto a gente espera, né, nega? Arrumar nosso pneu. E nós não vamos arriscar ir para o rodeio sem o step, né? Não, não vamos fazer isso. Não vamos, né? Taís se pendurou no galho, não conseguiu. O Léo foi lá salvar a vida. Ô, Taís. Está sabendo que tu tomou multa agora, né? Por causa desse teu... Tua atitude. Mas a ideia foi o quê? Quem foi a mandante? Eu não mandei nada. E chegou a chuva, mas ali, ó, o acampamento está ok lá já. Ela está com a minha. Eu deixei ela tomando um banho para esfriar o lombo. Ela estava com calor. E aqui está o acampamento do Tendel. Aqui, se vocês quiserem beberragem, é nesse acampamento aqui que vocês têm que vir, ó. Procurem por essa marca aqui, ó. Da Caioz. Galera, bom dia. Sabadamos. E a situação é a seguinte. Choveu demais essa noite. Vocês não têm noção. Tanto que o rodeio milionário foi cancelado. Cancelado. Teve toda a classificatória ontem. Hoje começaram as finais e foi cancelado. O Rio subiu a lagoa todo o mar. Mas o rodeio aqui em Viamão está on. Então, estou indo para lá agora. Achei a Atacama ontem, como vocês viram, né? Todo aquele perrengue. Hoje começamos com o perrengue do tempo, né? Chuva é chuva. Mas oremos que dê tudo certo de resto. Bora para o rodeio. Com chuva sem chuva, estamos lá. É, galera. O perrengue tem que sempre estar on. O que acontece? Ontem, depois que eu deixei minha água lá, eu pedi para a Thaís. Thaís, me avisa quando começar a marca. Quando começar a marca eu vou? Que era o que corria antes do duelo. Ah, beleza. Estou ali esperando a Thaís. E nada da Thaís. E nada da Thaís. Mandei mensagem. Aí, há quantas anos. Ai, está terminando a marca. Vai começar o duelo. Ah, bacana. Tu não ia me avisar, gata. Tá? Estou vindo. E aí, engarrafamento. Bacana, Natasha. Chegando no rodeio. Correndo, né? Correndo. Porque a Thaís deu jeito de me atrasar. Eu vou conversar de perto com essa guria. E aí, o rodeiozinho já está bombando. Chegamos a tempo no rodeio. Estou montada, já aqueci. Mas vou aquecer mais um pouquinho, né, galera? E eu não sei ainda que número é. Porque ia ser por sorteio. Então, eles liberaram a numeração até a 100. E da 100 em diante ainda não. Então, eu sou da 100 em diante. Ainda não sei que número eu vou laçar. Gosto. No caso, fui lá buscar os coletes, né? Os guris que estavam no milionário vão vir pra cá. Conseguiram ainda inscrições. Porque eles limitaram 250. Mas os guris estão vindo. Deixa eu passar o gerador, peraí. Aí, o Gabriel, o Guilherme e o Guala estão vindo pra cá. Ficou lá pegar os coletes. E eu descobri que o meu número é 101. Ou seja, na próxima, é para a Anília. E eu estou aqui, caminhando no barro. Bora lá, laçar. Se eu não vou levar o celular, tá, galera? Depois eu conto pra vocês como é que foi. Libera a porteira, libera a passagem. É boa da seda, a 101 é bandeira maragata. Vamos lá, gurizada, vai chamando, vai liberando a porteira. Ali vai a Natasha, depois o trabalho com o Richard Pereira. Lá vai o Pereira, a 105. Depois o trabalho com a 106 é o Dias. Lá vai a Ayrton Soares, 107. É boa da Natasha. Lá vai o Ricardo Pereira. Vamos lá, Pereira vai chegando, vai. Já sai na bolhada, Pereira. Já sai na bolhada, Pereira. Lá vai chamando, vai liberando a Ayrton Soares. Lá vai o Pereira, lá vai o Soares. Vamos lá, vai chamando, vai liberando a porteira. Libera a porteira. Deixa a máquina trabalhar, garoto. Vai chegando, vai viajando. Vai chegando, vai viajando. Vamos lá, parceira. Me deve a 104. Ela, ela, eu passei ali a classificatória. Tá um vento, de frente. O meu sintético, aquela telezinha que vocês já conhecem, né? Lasta. Não consegui direito bolhar o laço, mas consegui pegar duas armadas antes de classificar. Não dominei o laço nunca. Agora fui ali, comi uma laminuda, que é a primeira coisa que eu tô comendo no dia. Porque a dona Thaís, lembra lá no início do vídeo? Não me avisou que tinha começado a marca, né? Então saí correndo, cheguei aqui, daí se lê ego. E aquela função toda, aquece ego. Aquece ego. Vê a inscrição e tudo mais, né? Aí, fui comer alguma coisa só agora. Então, agora é esperar, porque eu já passei a classificatória. Tem, acho que vai dar 250 inscrições, né? Eles falaram que vão encerrar na 250 do duelo. Aí depois vai dar a classificatória da dupla. Eu vou lançar a dupla da Thaís. Então, mas vai ser só mais tarde. Gente, tenham ideia. Tenham ideia da ventania. De frente. É a táxi. E nega. Vento e vento. E galera, bom dia. Ontem fiquei sem bateria e não disse adeus pra vocês. Então, ontem a gente passou a classificatória da dupla. E eu fui pra casa, porque eu rodeia bem pertinho de casa. Então, né? Não vamos ficar passando trabalho, troco de nada. Então, eu emprestei reboque para o nosso amigo Gabriel. Diz oi, Gabriel. E eu não sei o que ele aprontou ali. Então, se aconteceu alguma coisa nesse raibóque esta noite, não era eu, tá? O que aconteceu? Perdi na primeira volta de mata-mata do duelo. Olha o competidor aqui, ó. Agora o que nos resta é fazer um mate, esperar a prenda e a final da dupla também. E agora o que aconteceu? Vai começar a abertura aqui o Carlinhos está se apresentando aqui. Ele trouxe um cavalo só pra abertura, né, tio Carlinhos? Ali? Sou desse chão onde o rei é pior. A primeira da missão, Diego Negreto. Quando ele viu? Quando ele viu, os cavadeiros? Quando ele viu? Quando ele viu, os cavadeiros? A primeira lacabóia é Vitória Roque do Cavalho. A primeira lacabóia é Barcelos e o Tchato. Eu acho que ele vai largar os microfones e vai ir para as negras pistas, pegar as câmeras. Como funciona isso? É mais pesado que ele, olha lá. Aqui é a camionete de prêmio. Não, a camionete de prêmio é a morte. Mas a gente está patrocinando o rodeio. Olha aí, ele está focado. Vamos para o laço prenda agora, galera. Eu dei uma crescidinha no meu animalzinho. Bichando, bichando. Tudo bem, bichando. E em seguida já vai ser o laço prenda, terminando ali o duelo da força C. E depois ainda tem a dupla. Então, caguei no duelo, mas temos duas chances. Vai que dá bom. Agora vamos lá. Agora vamos embora. Vamos lá, Francine e Xavier. Prepara as duplas, hein? Vamos lá. Pode preparar as duplas. O Bretton para três. Volta de frente a fundo. Vamos lá. Botou mais uma lá embaixo. Agora vai. Agora botando agora. Vamos lá. Vamos lá. É boa. Manda Natancio. Agora vai. Bandeira. É boa. Manda Cristina. Agora vai. Francine e Xavier. É. Tá. Tá sem comunicação. Isso. Vamos ajeitar. Boa. Boa. Boa da... Branca da Isadora. Boa. Branca e boa. Tá. Boa da Bianca, Branca da Fernanda e boa da Natasha. Vamos lá. Quero ver. Pra cima do gado. Vamos embora. Vamos lá, Natasha. Agora eu quero ver bandeira. Boa. É a Maragata. Boa. 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 Seca,構ado, Costa, Gabriela e Soares. Taís. Gonçalves, Maria e Eduarda. Assim a ordem. Assim a ordem que se chama a roda. Eu quero ver Cristina. Agora vamos lá, Laís. Prepara. Ali mandou o laço. Ali mandou. Alô. Manda mandou a pena dar na lata. Ali... Vamos embora. Vambora agora. Bandeira Boa. Bandeira Maragata. Agora que eu quero ver. Vamos embora, parceiro. Vai viajando. Vai de pé na patroa. Vai botando mais uma ali. Bandeira Boa. Bandeira Boa. Bandeira Maragata. Eu não tenho aqui comissão. a força da Bianca é B e galera passamos então as prendas não errei na primeira volta consegui dar 3 voltas de mata-mata aí errei na última ali que eu perdi depois deu mais duas e acabou já como sempre né, aquela vaquinha na entrote na galope, mas hoje eu tava bem mais preocupada em acertar com a égua que eu ainda não tinha conseguido acertar aí depois em seguida a gente já foi laçar a peneira da dupla, passamos a primeira volta em uma inscrição na cima da inscrição eu errei e agora a gente vai pra segunda volta olha que bonita que tá a Thais, olha olha que camisa mais bonita só falta lenço agora pra combinar eu dei de presente pra ela, essa abusada ela quer um lenço além da camisa, ela não quer mais nada também né, não quer mais nada mas tá bom, tá bom, eu sou uma amiga dupla legal agora a gente vai pra segunda volta de mata-mata das duplas peneira de frente a fundo, tá correndo e aí tem mais uma depois, porque sim, nós vamos passar essa aí sim, depois separa as forças vem Tite, agora vem Tite, agora vem Tite, branca é, branca armada, branca armada não deu mas do Robson tá ali, Pedrinha já passou Tite, já vai o Vitinho vamos lá Vitinho, Eduardo Fernaz Eduardo Fernaz e Marquinhos, cabeleirinho Rogério e também João Corrêa, 254 o Pernal e o Thiago de Querver vai ser a mesma é, branca armada o Tita não volta mais no cruzado número 8 tá fora pegada tá fora da batida agora que eu quero ver tá ali a Natasha e Thaís Natasha e Thaís Gustavo Malta e Matheus Malta, número 14 Lá vai a 11, agora trabalha com a 11 Vai lá, vai, é boa, da taxa, é bandeira, a maragata Lá vai a Thaís, é Thaís Gonçalves na boca do brete Agora trabalha com o número 14, cadê o Gustavo Cadê o Malta e o Otis, lá vem o Malta Lá vem o Otis, 14, gurizada É a 14 na boca do brete, é boa, é boa É boa da Thaís, é boa da Thaís Gonçalves Vamos embora, aí abriu a porteira lá pra mim Quero ver o laço, quero ver trabalho, quero ver serviço Aí preparando o Thaís Gonçalves Vamos embora, vamos lá, vamos embora Prepare e ajeita, ajeita Vai na boca do brete, agora vamos embora, vai trazendo Vai abrindo e já vai jogando Pra ali, que eu quero ver, abriu pra fora Vamos embora, pega essa lá no vlog Pega essa lá no vlog É boa, é boa bandeira É boa bandeira, boa bandeira, boa bandeira Sensacional pra ali, é boa bandeira É boa bandeira, é boa bandeira É a semana que vem, é domingo que vem Todos convidados, é aqui mesmo É aqui mesmo, é aqui mesmo É aqui mesmo, gurizada Vamos lá, manda lá pra ali, que eu quero ver É totalmente beneficente É boa, é boa bandeira, boa bandeira Mas já vem, faltou qual A do Walter Pinto, isso E a do Bola E a do Bola, já vou levar eles Já vou levar eles, já vou levar eles Vamos lá preparando pra ali que eu quero ver Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Força de novo Força de novo Força de novo Força de novo Vamos lá, bola pra fechar aqui Vamos lá, bola pra fechar aqui Mandada, mandada Jogada ali, é boa É boa bandeira, lá vem Ai Vamos lá, já vai de novo Vamos lá, já vai trazendo Agora vamos embora Vamos lá, NW Vamos lá, NW Vai dar certo hoje, viu Vamos lá, vai dar certo hoje, viu É só tu pegar as tuas, viu Vamos lá, já vai preparando Agora vamos embora Abriu pra fora, agora botei um Abriu pra fora, agora Não Daí a égua não fez nada O laço tava bem encerado Que que houve agora, viu Que que houve agora, viu Cavaleira Vamos lá preparando lá pra mim que eu quero ver Vamos lá, já vem, agora vamos embora É branca a bandeira É branca a bandeira, é branca a bandeira É branca a bandeira Vamos lá, já vem, agora no portão Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora É boa, é boa bandeira, boa bandeira Vamos lá, já vem Vamos lá, já vem Acabou, galera Acabou quase Chegamos, perdemos em 10 duplas Essa menina Essa menina correu muito bem hoje E eu perdi agora Deu um buçalo na minha armada Mas foi bom Fiquei bem feliz Porque consegui acertar a égua hoje Não tava acertando Meu último treino com ela foi bem ruim A gente não tava se acertando Saída de boi e tudo mais E hoje foi super bem Esse foi o melhor resultado que a gente teve junto A gente andou bem na prenda A gente andou bem na dupla Não chegamos em nenhuma modalidade Mas assim, o resultado eu gostei Se for daí pra melhor Tá ótimo Então galera Vou embarcar agora ela aqui E ela tá comendo mal fofinha Porque a coitadinha não comeu nada o dia inteiro Não quis dar comida pra ela hoje Então Vamos pra casa Obrigada pra quem ficou até o final do vídeo Não esquece de deixar teu like Te inscrever aqui no canal E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau